Camilinha é foda, Camilinha é pica Me aciona no zap, essa puta me xiga Camilinha é cachereca, faz coisa que ninguém faz Vai cabi lá vai, vai cabi lá vai Vai cabi lá cachereca no peruco de satisface Vai cabi lá cachereca no peruco de satisface Vai cabi lá cachereca no peruco de satisface Vai cami lá 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 vai cami O Didi TK é o cara sem limite, é o cara sem limite, é o cara sem limite Vai Camila, ganchereco na piranga de sete espais Vai Camila, vai Camila, vai Camila, vai Camila, vai Camila, vai Camila, vai Camila O Didi TK é o cara sem limite, é o cara sem limite, é o cara sem limite, é o cara sem limite